Música Quero um chupo com o rosa de menina Eu sou não contente com o meio, então Quero um chupo com o rosa de menina Eu sou não contente com o meio, então Um corrompinho arrojado, meu coração se apaixonou Você me abandonou Um corrompinho arrojado, meu coração se apaixonou Você me abandonou Eita, coração, canado, coração, canado Coração de pedra Eita, coração, canado, coração, canado Coração de pedra Quero um chupo com o rosa de menina Eu sou doido, esse povo aceso e bendoso No meu coração Quero um chupo com o rosa de menina Eu sou doido, esse povo aceso e bendoso No meu coração Num corrompinho arrojado, meu coração se apaixonou Você me abandonou Me torrompinho arrojado, meu coração se apaixonou Você me abandonou Eita, coração, canado, coração, canado Coração de pedra Eita, coração, canado, coração, canado Coração de pedra É ao vivo É ao vivo Essa galera maravilhosa Vigário É ao vivo Viva Se inscreva no canal Preste atenção, no que eu vou falar Vou arrastar polvão, vem voltando pra quebrar S pra esquerda, um pouquinho pra direita A perna na cintura e as bovinhas lá, vai! Engas, gas, 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 gas. E é de volta! É o forró do infância! Vem lá! Vem! Quero ver todo mundo cantando De volta! Preste atenção, no que eu vou falar Vou arrastar polvão, vem voltando pra quebrar S pra esquerda, um pouquinho pra direita A perna na cintura e a mãozinha na cabeça Vem! Vem! Vem, 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 vem. allies,gies, CANCIO, AI também, vem, vem, vem... Preste atenção no que eu vou falar Vou arrastar bobão, vem batando pra quebrar Preste pra esquerda, um pouquinho pra direita As pernas na cintura e a mãozinha na cabeça Vai! Vai! Vem! Vem! Fica! E dançando no forró, ao vivo com o vingário Vem mais! Vem do meu! Preste atenção no que eu vou falar Vou arrastar bobão, vem batando pra quebrar Mexe pra esquerda, um pouquinho pra direita As pernas na cintura e a mãozinha na cabeça Vai! É loucura! Eu já sei que você vai morar Mas não vou deixar de gostar de você E quando for, vai lembrar de mim Naqueles momentos felizes que passamos Com amor, eu te amei Nunca vai pensar que eu te esqueci, meu bem I love you, agora volto perto Dar outra vida em volta Eu tô aqui esperando você Sozinho, tem ninguém para nem amar Se você voltar, não te esqueço jamais Ele é o amor Eu te amei Nunca vai pensar que eu te esqueci, meu bem I love you, agora volto perto Com amor, eu te amei Nunca vai pensar que eu te esqueci, meu bem I love you, agora volto perto Garota vida em volta Volta, meu Deus Eu tô aqui esperando você Sozinho, tem ninguém para nem amar Se você voltar, não te esqueci, meu bem Se você voltar, não te esqueci, meu bem I love you, agora volto perto 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 Mais um grande sucesso O Belão de Papagaio Com Vigário Ao vivo! Vem comigo! Fui!